Nesse vídeo eu vou te ensinar como montar um plano de marketing completo para fazer a sua empresa decolar. Vai ser bem direto ao ponto e eu vou te explicar desde o conceito até a execução. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou disponibilizar para você um arquivo editável, onde você poderá editar e adaptar para o teu negócio. Deixa eu te dizer que na descrição desse vídeo tem vários materiais gratuitos que você pode baixar para alavancar o marketing do seu negócio. É totalmente de graça, basta depois você acessar e conferir esse conteúdo. E fica comigo até o final desse vídeo, pois no final eu vou te dar o passo a passo para você ganhar muitos seguidores na sua rede social. Independente de ser o Instagram, TikTok ou outra. Você com certeza vai conseguir transformar a sua marca num sucesso dentro das mídias sociais. Primeiramente, o que é um plano de marketing, qual o conceito e por que eu devo fazer ele para o meu negócio? O plano de marketing nada mais é do que um documento que reúne todas as informações a respeito do marketing no teu negócio, definindo metas e colocando informações, como por exemplo, público-alvo, personas, canais de divulgação e muito mais. Tendo um documento como esse, mantém o teu negócio muito mais organizado e permite que você consiga projetar um crescimento baseado nos canais de divulgação. Muito mais do que isso é fazer com que você não fique dependente de pessoas ou até mesmo empresas. Se muda, por exemplo, a pessoa responsável pelo marketing no teu negócio, você mantém esse documento e a pessoa que ia assumir a partir daquele momento já entende qual o teu público, o que você já tinha definido para aquele ano, quais as campanhas que já foram desenhadas e estipuladas. E o plano de marketing não é apenas para novos negócios. Ele também pode ser utilizado por empresas já atuantes e que desejam alcançar novos patamares. Portanto, se você quer estruturar a sua empresa agora em 2024, quer ter novos resultados, o plano de marketing é uma ótima ferramenta para você conseguir isso. A primeira parte que você deve estruturar no seu plano de marketing é o público-alvo, ou seja, para quem você vende ou para quem você deseja vender, incluindo informações como o gênero, interesses, onde moram, poder aquisitivo e muito mais. E a minha recomendação é você não parar no público-alvo, mas também ir um pouco mais além na criação da sua persona. O que é a persona? Público-alvo seria um grupo de pessoas. Podem ter homens, mulheres, várias faixas etárias. Eu vendo pessoas de desde 20 anos até 60 anos. Então, isso seria o público-alvo. Quando eu falo persona, eu estou falando uma pessoa que representa totalmente aquele público-alvo. Então, uma pessoa que tenha as principais características de grande parte daquele público. Por exemplo, eu vendo para homens? Vendo, mas grande parte do meu público seriam mulheres. Então, a persona teria que ser uma mulher. E quando eu falo persona, é dar a identidade mesmo. É colocar nome, idade, colocar características, dores, desejos, para que você, quando for montar a sua comunicação, direcionar para alguém, falar um para um e não apenas de forma geral. Ah, vocês que desejam transformar a sua parte financeira, comprem o meu produto. Não. Você que deseja, você, falar de um para um, para que você consiga fazer isso de forma mais efetiva, tenha também desenvolvido no seu plano de marketing a persona. Essas informações serão a base para você montar qualquer estratégia de marketing. Portanto, não faça de qualquer jeito. Não faça no achismo. Pense em reunir informações, tanto da sua rede social, das informações que são mostradas no Instagram, como também informações de pesquisas que você já fez com o teu público. E também baseado em análise dos públicos, dos concorrentes. Fazendo isso, você vai conseguir ter mais exatidão naquilo que você está montando. Uma sugestão também mais avançada é montar uma campanha de tráfego pago teste para você montar esse público-alvo. Você pode fazer uma campanha de tráfego pago aberta, para pegar todos os públicos. E a partir daquela primeira campanha, você já vai conseguir ter dados muito mais precisos sobre quem é interessante para aquele teu serviço ou produto. Segundo ponto do plano de marketing é definir objetivos claros, metas tangíveis. Então, dentro daquele cronograma que você desenhou ali dentro, que vai ser, por exemplo, nos próximos seis meses, no próximo ano, nos próximos dois anos, o que você deseja conseguir com aquele plano? Porque todo plano tem um objetivo. Você precisa desenhar isso. É o quê? Fortalecer a tua marca? Conseguir mais tantos clientes? Aumentar em X o teu faturamento? Qual o objetivo? Desenhar isso dentro desse plano é fundamental. E coloque sempre ferramentas que vão te ajudar a medir isso. Minha sugestão é mais do que colocar uma meta até o final do plano de marketing, mas também colocar metas menores que te ajudem a acompanhar a evolução de uma forma mais precisa dessa execução, de toda essa estratégia que você está montando. Então, por exemplo, eu quero aumentar meu faturamento em três vezes no próximo ano. Perfeito. Quanto que eu tenho que aumentar por mês para conseguir chegar nesse resultado final? E aí você vai mensurando. Qual métrica que você vai utilizar? Clientes fechados? Oportunidades giradas? O que você vai levar em consideração? Tudo isso tem que estar estipulado já nesse plano. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer um pedido. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o gostei. Quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou liberar para você um curso gratuito com 20 estratégias gratuitas para você divulgar a sua empresa. Portanto, se você quer ter acesso a esse conteúdo, a esse curso, basta se inscrever e ajudar a promover todo esse conteúdo que nós colocamos aqui todas as semanas. E também não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Lá nós postamos conteúdos diferentes daqui que também podem te ajudar a você se inspirar para criar mais conteúdo, para ter uma rede social de posicionamento ou de relacionamento como você preferir. Terceiro passo é definir quais serão as estratégias e meios de comunicação para você divulgar o teu negócio. Por exemplo, você pode definir a estratégia como Inbound Marketing, que é a que normalmente nós utilizamos na agência, na Suprema Propaganda, que é a minha agência. Depois, quais os canais que você vai utilizar para divulgar o teu negócio. Se vai ser o Google, redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Tabula, enfim, tem tantas opções diferentes. Você tem que pensar exatamente quais serão mais efetivas para poder gerar mais resultado para você. O canal de comunicação depende do público que você quer atingir. Se você quer pessoas mais qualificadas, com maior grau de especificidade, talvez o Instagram, ou o Facebook, ou o LinkedIn seja a melhor opção para você. Se você quer alguém que está buscando uma solução mais emergente, uma solução mais rápida, seja para poder resolver uma dor de dente, ou então para poder colocar um veneno dentro da tua firma, da tua indústria, que trabalha com alimentos, talvez seja o Google a melhor solução. Ou você pode trabalhar com várias estratégias em simultâneo. Tudo depende do público que você quer alcançar e onde ele está. Depois de definidos os canais, aí você vai para a próxima etapa, que seria montar um cronograma de conteúdos e o que você vai fazer em cada um desses canais de comunicação. Por exemplo, o tráfego pago, você vai fazer três campanhas. Você vai fazer uma campanha de rede de display, rede de pesquisa e uma no YouTube. Vou trabalhar com essas palavras-chave, no caso das redes sociais eu vou postar dois reels por semana, vou colocar mais um vídeo no TikTok. O que você vai fazer, qual a frequência e quem vai fazer para você, se é você mesmo que vai produzir ou se vai ser uma agência. Tudo isso tem que estar desenhado no plano de marketing para que você não fique perdido. Pense que daqui, por exemplo, um mês você pega férias, se alguém for assumir essa gestão para você, está tudo desenhado, está tudo estipulado, está tudo no cronograma, não tem como se perder. Isso significa que você vai ter que fazer 100% conforme está ali? Não, você pode ir mudando conforme o tempo, otimizando conforme as mudanças de mercado. Ah, eu estou postando aqui dois reels por semana, mas vi que é pouco, vou ter que postar mais. Perfeito, você pode aumentar essa frequência. Mas ali é um guia, uma base para você começar a caminhar. Próxima etapa, como ficará o orçamento do marketing dentro daquele cronograma? Ah, eu terei ali para investir, por exemplo, em tráfego pago, R$ 2.000 mensais. Eu terei para contratar uma agência R$ 3.000 por mês. Ah, eu conseguirei também fazer mais a produção de tantos vídeos com uma produtora. Você tem que definir qual orçamento que você vai ter no total, quanto que você vai disponibilizar a cada mês, quanto que você vai disponibilizar para tráfego pago e, enfim, todos os canais que você estipular ali dentro do teu plano de marketing. É super importante que você tenha esse campo ali com os orçamentos. Porque sem isso, vai ficar muito difícil de você fazer uma previsão e depois uma comparação, né? O custo pela aquisição dos clientes. Ah, todo esse trabalho, todo o marketing que eu fiz me gerou uma receita aí com 100 novos clientes. Para conseguir conquistar esses 100 novos clientes, eu gastei tanto, né? Totalizando todas as estratégias, tráfego, agência e tudo mais, deu tanto. Se você não tem esse orçamento de quanto que você gastou, o quanto que você vai gastar, você não consegue fazer esse acompanhamento de forma precisa. E eu não falo só de dinheiro, você também tem que pensar em como você vai alocar os recursos de pessoas. Se você vai ter pessoas internas da tua equipe que vão cuidar disso ou se você vai contratar totalmente terceirizado uma agência ou uma equipe com dois, três profissionais terceirizados, freelancers. Eu recomendo que você contrate uma empresa com tempo de mercado, como a Suprema Propaganda, né? A minha empresa já tem aí mais de sete anos de mercado, já atua com indústrias, empresas de consumidor final, alimentação, serviços, enfim. Contrate uma empresa nesse patamar para que você não tenha surpresas lá na frente, mas surpresa negativa e sim tenha algo estruturado, algo bem desenhado, algo bem montado que vá de fato gerar resultado para você. E a última etapa é você mensurar e ajustar. Você tem que deixar ali, de tempos em tempos, combinado com você, com a sua equipe, com a agência, enfim, com quem vai fazer parte de todo aquele marketing, de todo aquele processo, como você vai medir os resultados e como você vai melhorar diante das situações. Então, fizemos a campanha 1. A campanha 1 deu tanto de resultado. Está acima ou abaixo do esperado? O que nós faremos para melhorar ainda mais? Ah, isso aqui que nós fizemos deu muito certo. Então, nós vamos replicar isso aqui e investir ainda mais nesse sentido. Então, tudo isso precisa também estar desenhado dentro desse plano. O que precisa ser mudado? O que precisa ser melhorado? E de que forma que você vai fazer isso? E quem será o responsável? Ninguém faz o marketing pensando apenas em ter uma imagem bonitinha, uma postagem legal. Ah, vou fazer um site bonitinho para o meu negócio. Não, ninguém faz pensando nisso. Ninguém vai gastar dinheiro à toa. As pessoas fazem pensando em ter resultado. Portanto, se você faz um bom plano de marketing que gera bastante oportunidades para você, significa que você vai ter bons resultados, boas oportunidades lá para a sua equipe comercial e vai vender muito mais. E conforme eu falei para você, eu vou disponibilizar o modelo de plano de marketing editável. Logicamente que todo o conteúdo vai ser preenchido por você, né? Mas ali já tem todo o escopo, toda a base para você pegar aquele documento e adaptar para o teu negócio. Então, se você quer baixar esse documento, basta dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Já aproveita também e vê as redes sociais. Me segue lá nos outros canais de comunicação, no Instagram, no TikTok. Coloco vários conteúdos que vão ajudar você, empreendedor. Também já faz o seguinte, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. E vamos fazer um combinado, comenta aqui embaixo no vídeo qual o seu negócio, qual o seu segmento, que eu vou te dar uma dica de marketing para divulgar ele. Eu fico por aqui, um forte abraço e valeu! E aí 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 Obrigado.